No Tag de Volta e galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez sobre o boato aí, mano, sobre Douglas Costa estar indo para o Galo, que o Galo vai vir com uma proposta forte para trazer Douglas Costa. E também outro jogador do Grêmio deve estar saindo, né? Já comentei um pouco em outro vídeo, mas vou trazer aqui pra vocês, pra quem não viu ainda, né? Então antes de começar o vídeo, lembrar que o vídeo é patrocinado pela ONU Futebol, o melhor aplicativo de futebol. Pra quem não baixou ainda, né cara? QR Code na tela, link na descrição, é só baixar o aplicativo mais completo, vocês conseguem assistir jogos da Bundesliga ao vivo, acompanhar jogos de qualquer campeonato também, em tempo real. E mais, ver notícias e acompanhar tabelas de qualquer campeonato. É só baixar, tanto pra Android como pra iPhone. Curitada, de forma bem rápida, de forma sucinta hoje, sobre o boato, né? De Douglas Costa no Atlético Mineiro. Uma bomba, né velho? Uma bomba. O Douglas Costa já disse que ele vai ficar no Grêmio, seja pra jogar a Série A ou seja pra jogar a Série B. A questão é, o Grêmio caindo, de fato. E o Grêmio tendo que economizar, né? De repente, reduzir salários. Será que o Douglas Costa realmente vai sair? Será que isso não vai pesar? Porque o Atlético Mineiro tá com baita de um time. O Douglas Costa, mano, com certeza jogaria muita bola lá no Atlético. Com certeza. A gente sabe que o Douglas Costa tem muito potencial. No Grêmio, ele é o melhor. Ele é o melhor. Não tem como. Ele é o melhor. O jogador de mais qualidade técnica. Mas, não tem outro jogador pra acompanhar ele. Será que ele, de fato, iria? Será que realmente ele iria para o Atlético Mineiro? Então, os boatos, cara, que estão bem a fundo, assim, cara. Estão falando que pode acontecer. Pode acontecer, ó. Segundo o Jorge Nicola, né? Ele é comentarista, repórter, né? Tem canal no YouTube também. Ele falou que o time mineiro pode ter um trunfo importante pra conseguir contratar o Douglas Costa. Ele falou o seguinte. Fui checar essa história com o dirigente do Atlético Mineiro. E ele me assegurou que o Rodrigo Caetano, o diretor executivo de futebol do Galo, é muito fã do Douglas Costa. Depois eu fui pesquisar e vi que eles trabalharam juntos. O Douglas foi lançado no time principal do Grêmio, sob o comando de Rodrigo Caetano, como diretor de futebol. O Rodrigo acompanhou toda a evolução do Douglas Costa como atleta, do amador, até que ele chegasse no time principal. E essa relação, ao que parece, segue madura. E o Caetano é um dos fãs do atacante aqui no Brasil. Então, cara, há essa possibilidade. Foi dita pelo próprio dirigente. Agora vai caber ao Grêmio ou ao próprio Douglas Costa e seu empresário, se vai ou não fechar esse negócio. Comenta aí o que vocês querem, o que vocês acham que vai acontecer. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e baixa o OneFootball. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.